Serão dois dias de treinamento no Seminário Técnico Terceiro Setor, realizado na Casa da Indústria e promovido pelo Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Gama e o TFPR. Um dos objetivos do IRDS como entidade é a captação e profissionalização das outras entidades. Então esse é um seminário técnico para as entidades do terceiro setor, para ajudar desde a profissionalização da entidade, no sentido de formular o seu estatuto, de registrar o seu estatuto, de estar com as suas certidões negativas em dia, para poder, a partir daí, realizar um projeto, para poder captar recursos públicos para dar andamento nos seus projetos. Esse seminário que está acontecendo foi justamente para isso, para fortalecer esse vínculo da Secretaria, o IRDS com as ONGs, as ONGs e as OSCs, para estar levando para eles a importância de como desenvolver um projeto e você ter êxito no desenvolvimento desse projeto. Um total de 32 organizações de Pato Branco e região participaram do seminário. O representante da Missão SOS Vida conta que obteve conhecimento sobre como os recursos públicos provenientes de emendas são tramitados. A gente aprendeu aí, enquanto instituição, que não basta só a gente fazer a caridade, né? Porém, a gente precisa estar organizado dentro da legalidade, para que a gente possa fazer com segurança, né? Para que a gente possa, principalmente, atender os objetivos pedidos pelos órgãos públicos. A Casa de Apoio Gama também participou do seminário com a representante Cleusa Tioqueta, explicando como a Casa realiza seus projetos. A gente tem entendido, ao longo dos anos, a dificuldade das entidades em estar estruturando projetos e fazendo captação de recursos. Tendo essa dificuldade, elas têm a dificuldade financeira, né? Que é uma prerrogativa, assim, de todas as entidades. E nós nos desafiamos a buscar sustentabilidade no Gama, então nós acessamos diversos modelos de projetos e captação de recursos. E isso, hoje, nos possibilita poder estar ajudando outras entidades a como enfrentar esse desafio. A emenda impositiva é um instrumento que possibilita que os vereadores destinem recursos para obras, projetos ou, então, instituições. Esse valor não passa por eles, é usado apenas para o que foi decidido. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 já foi aprovada, incluindo uma reserva de contingência de R$ 10,5 milhões para emendas impositivas. No entanto, os cálculos precisos serão feitos no dia 15 de outubro, quando o orçamento chegar à Câmara de Vereadores. A contadora Bárbara Librelato explicou os passos que as entidades devem seguir. A gente tem a ideia na mente que, passando apenas a sugestão para o vereador, a emenda já está líquida e certa. E foi interessante tratar dessa trilha, porque a gente percebe que, além da sugestão, a Câmara faz uma análise, depois volta para a Prefeitura, que tem 70 dias para analisar todos os documentos da entidade, que talvez possa até retornar para a Câmara em relação a um impedimento técnico para alguma correção. E também, depois disso, tem toda uma trilha a ser caminhada ainda em relação aos conselhos municipais, ao plano de trabalho, o cronograma, então, para o recebimento dos recursos e para as atividades a serem executadas. E também, ainda, depois de tudo isso, a prestação de contas e o julgamento das contas. O IRTS, representado pelo diretor Marcelo Daletese, já realizou capacitações para o terceiro setor anteriormente. Nós realizamos, na época do Covid, no auge do Covid, as entidades estavam mais fechadas, estava todo mundo mais internalizado, em parceria com o Gama, em parceria com outras entidades também, deixe-me recordar o Gama, o SOS Vida, o Remanso da Pedreira e outras entidades. Nós realizamos uma sequência de treinamentos online para os participantes no sentido de melhorar a gestão das empresas e a captação de recursos.